Boa noite 19 horas e 21 minutos Estamos aqui em Parnamirim Nova Parnamirim indo pra Natal Indo ali pra Petrópolis, Tirol Vamos pegar a BR-101 Parnamirim Lateral da Leroy Merlin Aqui Já vamos pra BR-101 Vídeozinho noturno Hoje dia 17 do 9 17 de setembro 2021 Vou pegar aqui a faixa do meio Vamos embora Ela tem a distância de segurança Vídeozinho noturno Acelerar aqui um pouquinho Tô muito devagar Aí termina atrapalhando os outros Aqui em Natal vai ter 13 novos radares Então 13 radares novos que vão Vai colocando aí Esse aqui é um novo Esse aqui é um novo Acelerar aqui um novo radares novos E aí Vídeozinho noturno Que é um laughs Está fe假 Vamos lá E aí Vamos lá. Vamos lá. Não tinha aqui nesse setor, mas dedos que do outro lado da rua também, para quem sai ali na outra parte. Passeios Manuzinha. Passei de 4x4 aí. Passando aqui ao lado do Via Direta. Passei de 4x4. 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 Cotilândia e pela Arena das Dunas. Arena das Dunas é do lado esquerdo. Cotilândia é do lado direito. Aqui a faixa do meio. Aí tem a Universal do lado direito e a Igreja Paz e Vida do lado esquerdo. Igreja Paz e Vida do lado esquerdo. Do lado direito, Igreja Universal. Já saímos da BR-71. Já estamos na Avenida Salgado Filho. Senador Salgado Filho. Hoje, o vídeo já está no canal aí. Eu fiz no sentido contrário. Vindo de lá para cá. Hoje era mais ou menos meio-dia. Estou fazendo agora no sentido, no outro sentido. Indo. Estou indo agora e fiz voltado. Estou indo agora. radarzinho de 60 aqui não vai dar pra passar vamos ter que parar Senador Salgado Filho já estamos em Natal Natal Rio Grande do Norte aqui do lado esquerdo Midway Shopping Midway ou Midway Shopping essa rua da frente aí é a Nevaldo Rocha IFRN aí, Escola Técnica Federal lado direito essa Escola Técnica aqui é muito antiga aqui em Natal acho que ela tem mais de 40 anos bem mais de 40 anos vamos até ali Petrópolis na padaria Petrópolis aqui começa o setor do Exército batalhão motorizado e o batalhão de infantaria entre o batalhão motorizado e a infantaria tem um hospital no meio ainda tem o batalhão de engenharia ali perto da Universidade e tem mais um do setor do Exército lá em lá em Santos Reis aqui é a infantaria décimo sexto batalhão de infantaria e a infantaria então às nós Agora aqui já é Hermes da Fonseca Como eu já tinha falado para vocês Começa com Hermes da Fonseca Vira Senador Salgado Filho E depois BR-101 Não fiz no sentido contrário Vim pela BR-101 Entrei ali na Senador Salgado Filho E aqui já é Hermes da Fonseca Do lado direito aqui tem a ABB Associação Atlética Banco do Brasil Associação Atlética Banco do Brasil Associação Atlética Associação Atlética Banco do Brasil Associação Atlética Associação Atlética Banco do Brasil Associação Atlética Colégio Auxiliadora Colégio Auxiliadora Irmãs Salesiana Irmãs Salesianas E nessa próxima rua à direita Vai para o Morro de Mãe Luísa Aqui à direita Morro de Mãe Luísa Logo aqui na frente Tem o Mercado de Petrópolis O Mercado de Petrópolis Era conhecido por um café da manhã Que era de Dalila Uma senhora E rolava um pagode aqui Muitos anos atrás Não lembro se era no sábado ou no domingo Muitos anos atrás Aqui é a padaria Petrópolis Vamos Petrópolis Desde 1985 Chegamos pessoal E CCAB Norte Aqui De manhã vocês já viram né Já filmei aqui Um abraço a todos Tchau Vamos indo Continuando E aí Cuidou aí Cuidou aí Que cedo Onde já está aberto amigo Valeu, obrigado A porta Beleza Obrigadão aí amigo Boa noite Boa noite Estamos em Petrópolis Colégio Alberto Torres Ali na frente Aqui o CCAB Norte Estamos na rua Afonso Pena Agora vamos pegar a rua Potengi Aqui é o Severina Lotado aqui Severina aqui Petrópolis Extra Farma Extra Farma aqui do lado Tem uma rotatória Tem uma rotatória Aqui tem o Rapadura Aqui do lado Direito Rapadura E aqui do lado Do lado esquerdo Rapadura Do lado direito Aqui tem o Albatróis Aqui há muitos anos atrás Tinha um Forrogode Tinha um Forrogode Bem Interessante Colégio Anísio Teixeira Do lado direito A rua Me Pivot Tem uma outra escola Ali que eu não lembro o nome Mas é bem conhecida Aqui na área Rua Mossoró Estão passando por ela Planos de saúde A mil É aqui ou do lado de lá? Acho que é aqui desse lado Aqui é onde o pessoal Faz hemodiálise Eu morei dessas pessoas Fazem hemodiálise Beleza? Ali na frente Cinema Rio Grande Antigo Cinema Rio Grande Hoje Igreja do R.R. Soares Um abraço A todos Para vocês Não esqueçam De deixar o like Valeu Tchau